Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre uma doença bastante comum e bem complicadinha aí, que se chama parvovirose. Se você tem um filhotinho ou pretende ter um filhotinho, não deixa de assistir esse vídeo até o final. A parvovirose é uma doença que ocorre por causa de um vírus chamado parvovírus canino. Esse vírus, ele consegue ser transmitido para o seu cachorro de uma forma muito fácil. É, ou através do contato direto com as fezes contaminadas por esse vírus, ou através de objetos, às vezes até pelo ar ele pode ser contaminado. Então você pode, por exemplo, eu já falei isso outras vezes em alguns vídeos, vou deixar até o link aqui pra vocês, de, por exemplo, sapato, né? Então você pisa lá fora, na rua, num cocô e acaba trazendo esse sapato com o cocô pra dentro da sua casa, sem você muitas vezes perceber. E você acaba carregando uma série de problemas ali naquele cocô. E uma delas pode ser o vírus da parvovirose. Primeira coisa que eu gosto de deixar claro é que é muito mais comum você ver a parvovirose acontecendo em filhotes do que em animais adultos. Isso porque os adultos, eles já fizeram a sua imunidade, né? Já estão com a sua imunidade feita. E eles já conseguem, muitas vezes, se proteger dessas doenças de uma forma melhor. Mas é preciso dizer que a parvovirose, ela é extremamente letal. O que que é isso? Ela pode levar o seu animal a óbito. Então, não fiquem bobeando, se você tiver um animal com parvovirose, de, ah, dá pra eu esperar, dá pra eu levar no veterinário daqui um tempo e tudo mais. Não! Não dá pra ficar esperando pra levar no veterinário. Tem que pegar e levar, tá? Então, quais são os sintomas, né? O principal sintoma da parvovirose, que é o sintoma mais conhecido, são as diarreias com sangue. O vírus, ele acaba afetando vários órgãos no animal, né? Mas o principal órgão que ele afeta é o intestino do animal. Então, esse animal acaba não conseguindo absorver mais o líquido, ele acaba perdendo muito líquido pelas fezes e também perdendo sangue pelas fezes. E aí, o que que acontece? Essa diarreia, ela é muito diarreia, é bem líquida e ela tem o sangue, né? E ela normalmente tem um cheiro muito forte. O veterinário, ele já sabe quando é uma parvovirose pelo cheiro, tá? Tem um cheiro muito característico. Então, isso é um dos principais sintomas. Você tá com um animalzinho com diarreia com sangue, não fica bobeando. Nem toda diarreia com sangue é parvovirose. Calma! Não fiquem desesperados que nem sempre é parvovirose. Mas, de qualquer forma, ele tem que ser examinado pelo veterinário, porque mesmo não sendo uma parvovirose, podem ser outras coisas também que precisam de tratamento, tá bom? Outra coisa que o animalzinho tem é febre, né? Ele fica muito amodinho, muito quietinho. Eles costumam também perder o apetite. E o animal, ele pode virar óbito muito rápido, porque a parvovirose, ela é muito rápida. Ela desenvolve muito rápido dentro do animal. Então, por isso que o tratamento deve ser feito logo, tá? Quando você, então, perceber que o animalzinho tá com a parvovirose, ou você suspeita que seja, leva no veterinário. O que o veterinário vai fazer? Ele vai fazer soro, ele vai fazer uma série de medicações, antibióticos, vai tentar aumentar a imunidade desse animalzinho. Ele vai ficar lá internadinho, provavelmente, alguns dias. E se tiver começado o tratamento logo no comecinho da doença, ele provavelmente vai se recuperar, vai voltar pra casa e tudo bem, vida nova. Por isso que é tão importante que o tratamento seja feito rápido, tá? Se não, se você demorar demais, for um filhotinho muito bebezinho, muito pequenininho, você corre o risco de perder esse filhote, tá? Qual a forma de prevenir a parvovirose? A parvovirose é uma doença que pode ser previnida. Então, por favor, não deixem de prevenir. Como que você previne? Com as vacinas. As V10, V8, elas previnem a parvovirose. Se feitas direitinho dentro do esquema de vacinação, vou deixar também um link aqui pra vocês falando sobre as vacinações, um vídeo que eu falo sobre as vacinações. Se feitas direitinho dentro do esquema de vacinação, o seu animal não vai pegar a parvovirose. E outra forma de prevenir é não deixando o seu animal em contato com outros animais antes das vacinações. Então, ele deve estar com as vacinas em dia pra poder passear, pra poder entrar em contato com outros animais e tudo mais. E aí sim, você pode ter certeza que dificilmente o seu filhote vai ter uma doença como essa. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não deixa de seguir o nosso canal, seguir as nossas redes sociais, deixo a minha rede social aqui pra vocês também, caso vocês queiram seguir. E eu espero vocês na semana que vem. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto